O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. A negociação com o Luciano pode ter dado uma reviravolta, é isso mesmo, você não leu errado. Luciano ainda pode vestir a camisa do Atlético. E é essas informações que eu vou estar passando aqui para você no vídeo de hoje de Mercado da Bola do Gava. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Informações novas sobre Luciano no Atlético. Informações do Fala Galo, juntamente com a mídia carioca que noticiou lá no Rio de Janeiro que o Luciano ainda pode estar na mira do Atlético. O que acontece é o seguinte, o Atlético que vocês já sabem já estava quase fechado com o Luciano, porém o seu empresário mudou a conversa de última hora, visando obter mais dinheiro, mais lucro. É o famoso olho de Tander aí do empresário do Luciano. Porém o Rui Costa, ele se afastou, ele não quis o formato de negociação que o empresário quis. O time do Leganês também, devido a essa tratativa do empresário que mudou, não gostou da situação e cravou que só ia liberar o jogador em casa de um acerto permanente, conforme já noticiamos e vários outros blogs também noticiaram. Porém nos últimos dias teve uma reviravolta. O empresário do jogador mudou um pouco as bases contratuais e o Atlético segue negociando a vinda do Luciano. Tanto é que quando o Sete Câmeras foi perguntado na Rádio 98 sobre o Luciano, ele desconversou, falou que ia perguntar para o Rui Costa e não falou nem se o jogador vem e nem se o jogador fica no Fluminense. O Atlético tem concorrência, tem outros dois times brasileiros querendo contratar o Luciano e de acordo com o Netflu, que é um blog gigante do Fluminense, Grêmio e também Chapecoense, Chapecoense, Chapecoense já correndo por fora, também querem o jogador. Fato é que Papagaio, que é o terceiro reserva, não vai ficar no Atlético, foi liberado para procurar outros clubes, ainda não houve acerto ainda, mas deve seguir para outro clube. O Atlético quer repor a saída do Papagaio com o Luciano, que pode jogar um pouco mais, ter mais chances com o que o Papagaio teve. Na verdade o Papagaio quase não entrou no campo com a camisa do Atlético. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários a respeito do Luciano. Se você acha uma boa ele para compor o elenco, se você acha que ele pode ter mais chances devido à idade do Ricardo Oliveira, já que o Ricardo Oliveira não vem fazendo um bom campeonato, vamos dizer assim, pois brilhou muito no início do Mineiro e da Libertadores, porém já vive praticamente, se não me engano, 9, 10 jogos sem marcar gol. O Alejandro vem brilhando, tomou a vaga titular do Ricardo Oliveira. Não sabemos se vai permanecer assim nesse segundo semestre de decisões, mas fato é que o Luciano interessa ao Rui Costa e ao Atlético e as negociações seguem. O prazo final para a resposta e para a última decisão sobre esse caso, essa novela que já está enchendo a paciência dos torcedores, é quarta-feira. Então quarta-feira, até quarta-feira, a gente vai ter um veredito sobre essa notícia de que o Luciano ainda está em negociação com o Atlético. Gostaria de agradecer a você pelos quase 25 mil inscritos do nosso canal, o canal que te informa o dia-a-dia dos bastidores do Atlético. Deixe seu like no vídeo que é muito importante para a gente estar crescendo ainda mais e o seu comentário, você sabe, a resenha é garantida aqui nos comentários, a gente lê, a gente responde para a gente ficar por dentro da sua opinião que é muito importante para o nosso canal. Um abraço! Um abraço!